A primeira tentação de Cristo no deserto foram palavras que lhe solicitavam aceitar que as pedras se transformassem em pão. Para a tradição antiga da igreja é pensar que podemos resolver todos os problemas dos homens pela economia. Se todas as pessoas tiverem o que comer, não teremos problema e não haverá nem mesmo necessidade de se falar de Deus. Se todas as pessoas estiverem satisfeitas economicamente, a paz virá ao mundo e todos os seres humanos serão felizes. Essa é uma fala que muitas vezes nos seduz. Dentro desse discurso há um fundo de verdade, pois não podemos falar de espiritualidade para alguém que tenha o estômago vazio. Trata-se de dar o pão, suprir as necessidades básicas e todos nós estamos de acordo com isso. O pão é necessário, mas não é suficiente. O homem também vive de poesia, de amizade. E se o pão lhe for dado sem essa amizade, sem essa qualidade de presença, será como uma pedra em sua barriga. Então, a primeira normose contra a qual Cristo começou a lutar foi o discurso que pensa que as satisfações materiais dos seres humanos podem resolver todos os seus problemas. O homem não vive apenas de pão. Trata-se de dar-lhe o pão, com esta qualidade de amizade e de humanidade. O ser humano não é apenas o homo econômico. A segunda tentação de Cristo é a do poder. Eu lhe dou todas as nações, de todas elas você poderá fazer uma só, se você se inclinar diante de mim. Então Jesus responde, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. E nessa passagem, vê-se a tentação do poder político, que é juntar todas as nações numa só. A uniformização, a redução de todas as diferenças dentro do mesmo molde. Colocar todo mundo numa espécie de grande exército, com regras muito precisas. E assim, novamente, dizer o que é certo e o que é errado. E aquele que é capaz de dirigir o mundo dessa maneira, será o mestre do mundo. Jesus lembra que o único poder é o de Deus, que respeita as diferenças. Como falamos anteriormente, no canteiro não existem flores de uma única cor. Cada uma tem suas particularidades, sua fragrância própria. Da mesma forma, ele faz florescer no mundo nações diferentes, etnias diferentes, tradições diferentes, religiões diferentes. A diferença não é a separação. A diferença é a condição para haver união. Se não formos diferentes uns dos outros, não poderemos nos unir uns com os outros. Se todos pensamos a mesma coisa, é que já não pensamos mais. É justamente por termos pontos de vista diferentes que o nosso próprio pensamento pode ser estimulado. Nem confusão, nem separação, mas união e diferenciação. Jesus renuncia a ser um messias político para dominar os seres humanos. Assim, ele se conduz como sal. Roberto Crema nos lembrou a afirmação de que nós somos o sal da terra. Vocês sabem que sal não é só aquilo que dá sabor aos alimentos, mas aquilo que releva o sabor de cada alimento. Caso contrário, é sinal de má cozinha. Quando se diz que vocês são o sal da terra, não significa que darão ao outro um gosto idêntico ao seu. A função do sal é dar a cada um o gosto que lhe é próprio, ressaltar a sua particularidade, a sua diferença. Jesus renuncia ao poder econômico, ao poder político e renuncia também ao poder da magia. Em outra tentação, o que Satã lhe propõe é lançar-se do alto do tempo e, por magia, chegar ao chão sem problemas e, assim, fascinar os que estão à sua volta. Novamente, Jesus recusa-se à fascinação, sempre buscando preservar a liberdade do ser humano. Há alguma coisa em nós que gostaria de estar obrigado a crer, de não ter que escolher, de ser convencido. Nesse momento, então, Cristo nos faz lembrar que nada nem ninguém pode nos obrigar a crer. Podemos presenciar milagres, viver coisas extraordinárias, mas isso não nos dispensa desse ato livre que é a fé, a manifestação da liberdade dentro do ser humano. Legenda Adriana Zanotto